Boa noite Rafael, inicialmente parabéns pela vitória. Meu questionamento hoje Rafael, você vai principalmente pela forma do segundo tempo novamente da equipe do ABC. Quero saber se essa postura que o ABC teve hoje novamente e que não foi só hoje, em alguns outros jogos também aconteceu essa postura do ABC um pouco mais reativa e isso acaba chamando mais o adversário, ela te preocupa obviamente e principalmente pela forma como o ABC voltou. Me refiro a parte de esquema tático, com a linha de 5 ali, você acabou colocando mais um zagueiro ali atrás. Isso estava dentro da sua proposta de jogo, na volta do intervalo e obviamente sua análise geral do jogo de hoje. Bom, primeiro que a única coisa que eu não concordo na pergunta quando tu fala do segundo tempo, para mim foi o jogo inteiro mal. O ABC muito abaixo nos dois tempos, o Potiguar muito superior, estou extremamente, vamos dizer assim, irritado com a situação. Falei para os atletas agora no final do jogo muito rápido, mas é inadmissível. Poderia relatar aqui todos os problemas que a gente tem, é só vocês verem hoje a relação do time. Eu acabei o jogo com dois laterais jogando de volante, sem opções no ataque, mas mesmo assim, mesmo que eu tivesse menos opções no elenco, a gente não poderia ter uma atuação tão abaixo. Então assim, o primeiro tempo já ruim, individualmente praticamente pouquíssimos jogadores bem na partida, a grande maioria muito abaixo tecnicamente, a grande maioria em muitos momentos caminhando dentro de campo. Eu sou o cara que defendo, mas também tenho que, às vezes, falar as verdades aqui. Não vou falar individualmente, mas alguns atletas caminhando, alguns atletas trotando, e a equipe do Potiguar correndo, a equipe do Potiguar mudando de ritmo, e a nossa equipe trotando. Eu já fui atleta, eu sei o quanto é difícil jogar uma partida, onde o treinador muda os 11 praticamente, no último jogo jogou só o Búfalo, o Carlos e o Anderson, mas o jogador tem que entender isso como uma oportunidade. O time já é classificado em primeiro lugar, mas a gente está empregado, a gente está em um clube grande como é o ABC, e não pode ter o tipo de postura. A postura que os atletas tiveram, e eu me coloco junto porque eu sou o comandante, não pode ter. Então assim, fica difícil explicar a atuação da equipe. Eu sou um cara que vinha, não me arrependo dos, não vou dizer do rodízio, não me arrependo das trocas, porque vocês imaginam se eu não poupasse alguns atletas? Vocês imaginam se eu perdesse determinados jogadores hoje considerados titulares? Como seria? Enfrentar um Vitória lá, de repente aí com três, quatro desfalques? A gente tem que entender que seria muito difícil. Então, essa parte eu não me arrependo de poupar os atletas. O segundo tempo, por que da mudança? Mudei porque a gente já estava em primeiro lugar, mudei porque a gente estava ganhando o jogo, e é uma situação que a gente treina muito no dia a dia. Uma linha de cinco, principalmente para jogos fora de casa, e no treinamento dá muito certo, mas não deu certo. Então assim, são situações que a gente tem que avaliar, se a gente vai tentar utilizar em algum momento, ou não. Mas deu muito errado, o Potiguar cresceu na partida com a mudança, então um erro de estratégia é meu, mas assim, não fiz por fazer. Fiz porque a gente trabalha, e fiz numa forma de treinar. Treinar alguns atletas que provavelmente irão jogar, principalmente os zagueiros, mas não deu certo. Então assim, só lamentar, pedir desculpa para o torcedor. O lado bom, que a gente está ganhando, que a gente terminou em primeiro lugar, e tu consertar as coisas que estão dando errado quando está ganhando é mais fácil. Mas, na minha opinião, é inadmissível. Não digo a atuação, mas a postura que os atletas tiveram em campo hoje. Bom, professor, boa noite. Boa noite. Aqui no centro, o senhor acredita que a mudança da tática da equipe, do primeiro para o segundo tempo, pode ter sido determinante para um início de segunda etapa tão ruim? Eu falo assim tão ruim porque, em 15 minutos, o Potiguar tinha tido três grandes chances de empatar o jogo. E o senhor falou que não deu certo já a mudança, já admitiu que de fato não deu certo aquela estratégia que o senhor tentou utilizar naquele momento. O que é que foi determinante, na sua opinião, para não ter dado certo? Olha, mas volta a dizer, né, Rodrigo, no primeiro tempo já estava muito ruim. A gente está aqui falando que o... Então, vamos dizer assim, o primeiro tempo foi ruim, na minha opinião. Só foi só o gol. Posso dizer que o Jardel, bem na partida, Bebeto e Spice e o Gustavo. E o nosso goleiro, o Carlos. Muito questionado, muitas vezes, né, e muito bem. Se não fosse o Carlos hoje, nós perdíamos o jogo. E eu sou um cara que eu falo a verdade, eu não tenho, eu não podia chegar aqui e dizer que não. Se não fosse o Carlos hoje, nós perdíamos o jogo para o Potiguar. Quantas chances do ABC teve? Pouquíssimas, o Potiguar teve várias, né? Então, assim, vamos dizer, o primeiro tempo foi ruim, e o início do segundo tempo foi muito ruim. Então, assim, a gente treina, Rodrigo, vocês presenciaram o treinamento do último dia. Um exemplo, vocês que acompanharam o treino ontem, vocês viram o que eu fiz ontem, né? A gente fez uma iniciação de tiro de meta, uma construção, no treino deu tudo certo, os zagueiros rodavam, usavam o goleiro como suporte, o Anderson por dentro. Quantas vezes a gente fez isso hoje? Nenhuma. Eu não estou tirando a minha culpa aqui, eu sou o responsável. Eles ganharam, mérito deles, mérito dos atletas. Mas a má atuação, a responsabilidade é minha. Mas ontem eu fiz treino aberto, eu fechei só a parte de bola parada. Vocês viram o que eu fiz, né? Tinha mais gente aqui que estava aqui. Eu treinei por quase 30 minutos. Nem poderia treinar tanto ontem, mas treinei. E o time não conseguiu repetir nada do que eu fiz ontem. Então, volto a dizer, o primeiro tempo foi ruim e o início do segundo tempo foi muito ruim. Responsabilidade minha. Mas é uma coisa que a gente treina muito. A gente treinou essa linha de cinco, a gente executou ela nos minutos finais lá contra o Barahuna, se eu não me engano. Enquanto o Potiguar, não me lembro agora se a gente utilizou ou não. Mas, assim, não sei se é por causa dos atletas. Também, quando a gente fez isso, a gente usou volantes por dentro. Quando a gente montou ali de cinco, eu estava com o Romário, que é um lateral. Depois tive que usar o Yuri por dentro. Assim, confesso que hoje eu fiquei muito preocupado. Foi a primeira fala minha para a comissão técnica e para o Marcelo. Eu não fujo de nenhuma responsabilidade, mas o jogo de hoje me deixou muito preocupado. Muito preocupado porque a única coisa boa que teve no jogo de hoje foi saber que eu acertei em rodar o elenco. Que eu vou ter todo mundo à disposição lá contra o Vitória. Que todos os jogadores hoje considerados titulares, eles vão estar aptos para jogar. Porque eu sei que eu fui muito questionado por esse rodízio, vamos dizer assim. Mas eu acertei. Eu errei hoje na estratégia. Não me arrependo do rodízio. Porque, felizmente, eu não tenho nenhum jogador fora para jogar no jogo de sábado. Professor Rafael, aqui. Rafael. Beleza. Seguinte, professor, duas coisas. Primeiro, elogiar, porque critiquei muito quando o senhor trocou o Wellington pelo Carlos Eduardo. E aqui, o Carlos Eduardo fez dois bons jogos. Tanto hoje quanto o Maranhão. A crítica faz parte, não tem problema. Excelentes. Mas gosto de me redimir quando percebo que estou errado. E a segunda forma é o seguinte. O senhor tentou entrar com três zagueiros porque eu percebi que o Sampaio estava entrando muito junto com o Pecel. E estava deixando os zagueiros muito sobrecarregados. E aí o senhor tenta colocar o terceiro zagueiro para dar a sobra. Sendo que, com a sobra, o senhor enfraquece o setor de ataque. Não segura a bola, mesmo o Parraguês não fazendo um bom jogo. E aí acaba despovoando ali o meio campo. E aí o Portugal começou a ganhar o meio campo porque o ABC só tinha três para marcar e estava muito recuado. O senhor disse que pensou em utilizar isso em outros jogos daqui para frente. O senhor pretende fazer um zagueiro saindo mais para preencher mais o meio campo? Ou o senhor pretende integrar melhor o time para fazer esse jogo mais defensivo e mais reativo quando for necessário? Porque os pontos não tocaram na bola no segundo tempo. Nem o Douglas, nem o Léo. Não, a tua análise foi perfeita. Dois pontos. A gente trocou para treinar. Fazia a linha de cinco para treinar o que a gente já treinou nos treinos. A gente precisa executar no jogo. E o segundo ponto foi bem colocado. Mas não foi nem a situação dos dois por dentro. Se vocês perceberem, no primeiro tempo teve muita diagonal daqui da direita lá para a esquerda em cima do Vitor Marinho. Então, a situação de linha de cinco era, primeiramente, para nós treinar isso. Porque a gente só treinou e não executou em jogo. Usou lá 10 minutos contra um jogo fora de casa. E eu queria treinar mais esse balanço. Então, assim, nós preencheríamos a linha de cinco para acabar com a sua diagonal. Essa situação de os zagueiros saírem para preencher o meio de campo, não. Não é uma situação que eu... Tem treinadores que utilizam. Não é uma forma que eu gosto. Eu prefiro que os zagueiros permaneçam. E prefiro que o lateral suba. Pelo lado e um dos zagueiros... Eu tenho só zagueiro rápido, né? Os quatro são rápidos. Então, a minha ideia é que um dos laterais suba e o zagueiro vira lateral. E a gente forma a linha de quatro. Quando a bola roda para o outro lado, a gente não quebra de novo. Não, a gente não quebra. Aí quem salta lá é o volante. A gente só faz a quebra de lateral da linha de cinco quando a bola é longa. Se a bola é longa de um lado para o outro, uma diagonal, uma inversão de lado, de corredor, troca de corredor, aí a gente faz essa modificação. Mas, assim, a linha de cinco é muito difícil de ser trabalhada. Eu não sou, e vocês podem, se vocês pesquisarem, eu utilizei a linha de cinco na minha carreira até hoje uma vez só. E não deu certo. Foi no jogo do acesso, Amazonas e Portuguesa. A gente estava ganhando o jogo de 3 a 0. Tomamos o primeiro gol da Portuguesa. E eu fui querer colocar nos últimos 15 minutos a linha de cinco. A gente tomou o segundo e quase tomou o terceiro no jogo do acesso. Não é um sistema que eu gosto, mas quando a gente... E aí eu não estou querendo falar que não tem jogador. É, mas se vocês verem a nossa relação que nós tínhamos de atletas hoje, eu falei, gente, a gente não tem opção de ataque. Então a gente já preparou os jogadores para fazer a situação de linha de cinco, porque eu penso assim, quando você tem bons jogadores de determinado setor e faltem outros, você tem que potencializar o que você tem de bom. Eu acho que hoje o ABC tem quatro ótimos zagueiros, na minha avaliação. O Wesley, hoje o Wesley e o Richard são os titulares, mas o Spice é uma dor de cabeça que eu tenho todo dia, porque, na minha opinião, ele está pedindo uma vaga no time, mas os dois que estão jogando estão muito bem. O Bebeto não fez, não foi o melhor do Bebeto que eu conheço, tem muito mais potencial, mas é um menino também que está crescendo muito. Então, assim, a ideia hoje também foi porque a gente não tinha outras opções. Mas não, essa questão do reativo, acho que foi na primeira pergunta que foi feita, eu não sou um treinador reativo e eu não sou um treinador que sou muito ofensivo. Eu tenho que jogar da maneira que eu tenho, do que eu tenho na mão. Aí eu vou te dizer, nós vamos jogar só propondo o jogo, nós vamos jogar construindo, nós vamos jogar dentro do campo do adversário. Eu tenho jogador para isso? E aí tu diz, ah, os nossos, pois é, a gente vai jogar reativo. Os nossos pontas, vamos dizer assim, hoje não tocaram na bola. Se eu não tenho pontas com velocidade, o Léo Guerra, o Léo Guerra tem que... E eu vou falar do Léo Guerra, eu não gosto de falar individualmente, o Léo Guerra foi uma indicação minha, de um atleta que apareceu no Amazonas comigo, virou titular de um clube que foi campeão da Série C e está muito abaixo. E tem que evoluir, e tem que melhorar. Não pode o Léo Guerra, aos 44 do segundo tempo, apostar corrida com todo o respeito ao bom zagueiro do Potiguar, o capitão da equipe, Anderson, que é um bom zagueiro, mas não pode o Léo Guerra perder na velocidade, não pode. E ele vai ser cobrado por isso. E eu estou falando aqui do Léo Guerra porque foi um atleta que eu trouxe, uma indicação minha. E o atleta que eu vi jogar lá, então, para mim, tem situações que eu não posso aceitar. Mas assim, que bom que a gente está ganhando, que bom que a gente está ganhando, tu corrigir ganhando é melhor, mas assim, o nível ele cada vez aumenta mais. Sábado, a Pedreira vai ser muito grande. O Vitória é uma equipe de seriado do Campeonato Brasileiro, né? Mas a gente vai ter um time descansado, a gente vai ter um time descansado no sábado, e a gente não vai conseguir treinar direito, vamos conseguir fazer um treinamento apenas na sexta-feira, mas tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para ter uma apresentação bem melhor lá. Rafael, aqui na frente, Rádio CBN Natal, parabéns pela vitória. Rafael, caso o ABC chegue à final do Campeonato Potiguar, os próximos seis jogos do ABC são três desafios pela Copa do Nordeste, semifinal e final do Campeonato Potiguar e a estreia da Copa do Brasil. Como é que você enxerga essa sequência, uma vez que você sempre falou aqui que tem um elenco curto, o torcedor ainda vai ver, mesmo diante desses jogos, você precisando rodar algumas peças diante dessa sequência difícil que o ABC vai ter? Não, não vai ver. Deu. Tem situações que chegam no limite. A gente oportuniza. Tem algum atleta que não recebeu oportunidade? Tem. Acho que o Vinícius, eu acredito que não recebeu. Fora o Vinícius, acredito que todos os atletas tiveram oportunidade. Quem aproveita, o jogador que aproveita, aproveita. Quem não aproveita, mas eu acabei de falar isso lá na sala. Ah, o ABC sendo campeão do primeiro turno. Porque se você fazer uma pesquisa, dificilmente um clube ganha primeiro turno e segundo turno. Isso aí você pode pesquisar. É ruim para o campeonato, é ruim para a federação, é ruim para o clube, que não arrecada como a finalista. Se a gente for campeão do primeiro turno, que vai ser muito difícil, e a gente vai brigar para isso, aí é uma situação a se pensar no segundo turno. Mas até lá, não tem mais rodízio. Vou correr o risco das lesões, vou correr o risco, porque são jogos muito decisivos. Não tinha porquê. Eu hoje, eu tive que utilizar o Búfalo. Eu tive que utilizar ele. Ele não podia ser utilizado. Ele vai ser usado no sábado. O Jardel. O Jardel se credenciou a ser titular no sábado. Mas e aí? Teve que jogar os 90. Sabe por que ele jogou os 90? Porque eu estava com receio de perder o jogo. Eu podia perder o jogo? Claro que você pode perder. Você está classificado em primeiro, mas eu não posso perder. O ABC não pode perder para o Potiguar dentro de casa. Então eu mantive o Jardel sendo que ele não poderia ser mantido. Mas assim, a gente classificou em primeiro, a gente está na Copa Nordeste, a gente está na Copa do Brasil, só que a partir de agora eu vou ter que correr o risco. E se as lesões acontecerem, a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai ter que utilizar quem tem que utilizar, a gente vai ter que contratar, porque o rodízio a gente utilizou quando deu. Esse momento agora, semifinal, final, Copa Nordeste, Copa do Brasil, a gente vai utilizar o que a gente tem de melhor. Boa noite, Rafael. O próximo compromisso do ABC é sábado de carnaval lá em Salvador. Como é que chega o time com foco nessa partida de sábado? Motivado. A gente fica chateado com a atuação da equipe hoje. De certa forma, feliz pela vitória, porque é sempre importante estar ganhando. Agora, muito motivado, é uma competição muito grande. Vamos jogar contra um clube de Série A, um clube forte, que é o Vitória. Hoje eu passei a tarde assistindo os jogos do Vitória, consegui assistir dois jogos do Vitória. Sei do tamanho da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas a nossa equipe, quando a gente está completo, ela é forte. A gente ainda está em crescimento, tem que evoluir bastante, mas tenho certeza que a gente vai recuperar esses atletas que jogaram hoje, fazer a viagem amanhã de manhã. A gente já viaja amanhã cedo, chegar focado e concentrado para a gente fazer um grande jogo no sábado.